Sexta-feira, meio-dia, eu mandei só dos parceiros 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 Sexta-feira, meio-dia Andar de carrão, em casa de praia, viajar de avião Tomar via e pagar, tacar, tô sem limite Parar do destaque, não tem quem goste, mas eu danço fã Vou falar a verdade e me deixa aqui mesmo No meu rei, no meu rei, no meu rei É quem não gosta, mas eu sou assim Parar do interior, sou bato do raiz No próprio interior, todo mundo sabe Eu sou bato de contela No próprio interior, todo mundo sabe Eu sou bato de contela, batuto de verdade Todo mundo sabe, eu sou bato de contela, batuto de verdade Todo mundo sabe, eu sou bato de contela, sou bato de verdade Sou raqueiro sul da roça Eu tenho as mãos grossas no cabo da enxada Por isso que o pai dela é cobra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica Tô de família pobre e ela de família rica Eu vou fazer ok lá no meu coração Casar com ela, ele querendo ou não Eu vou lavar ela comigo na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela é com o dedão fugir, é o que me resta Eu, meu cavalo e ela Ela que eu bico na garupa da minha cela Eu, meu cavalo e ela Se o pai dela é com o dedão fugir, é o que me resta Eu, meu cavalo e ela E vivendo de radeirada na profissão de radeiro Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro E de semana Guarda-meiro Feito da roca e rada na profissão de raqueiro Sou mais um lutador, sou do campo, sou guerreiro Depois da disputa, bairro com o desboteiro Nova bebê, cachaça, namorada, sapizira Água do terreiro É do terreiro que hoje vai ter desboteiro Hoje é dia de piseiro E vamos se divertir É dia de piseiro e a poeira vai cobrir Hoje é água do terreiro que hoje vai ter desboteiro Hoje é dia de piseiro Bota com a sapata que vamos se divertir É dia de piseiro e a poeira vai cobrir Nasci e me creio numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da enxada Meu pai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto feito que avião Agora eu tô de volta aqui pro meu santão A da cordeira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é do meio do mar Quando eu tô apaixonado e tá rolar Só de passagem A da cordeira da fazenda Tava morrendo de saudade Pelo lugar é do meio do mar Quando eu tô apaixonado e tava lá Só de passar Ei, ei! 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 Deu por rosab Ei! Não, eu tô falando E ele agora eu só olhando Fala, galera E me falou assim, hoje eu tô desejando Eu não tenho o que, ela me respondeu Eu quero é dançar porra bem, ela chegou em mim E me falou assim, hoje eu tô desejando Eu não tenho o que, ela me respondeu Eu quero é dançar porra bem, ela chegou em mim E me falou assim, hoje eu tô desejando E me falou assim, hoje eu tô desejando Que tem o seu valor, na rede não tem frescura A gente chama da pressão, se tem corra de verdade Aumenta o som do paredão A galera do Itario, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do Itario É foda, vamos beber mais uma, tá curtindo a minha A galera do Itario, é foda, respeita meu povo Que veio da roça, a galera do Itario vai pro tudo Vamos beber mais uma, tá curtindo a minha A noite foi assim, deve ter terminado Tudo acabado, não precisa ligar mais Só fui eu quem tá rindo, quem tá largado Segui minha vida, a bela começa a seguir E doei pro final, olha pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tava, eu tava morrendo de raiva Ela tava vazia, cada vez que eu olhava O ciúme que eu tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra roubar, ela me patou na unha E disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra de uma, implorei pra roubar Não ande embora, estou preso na sua vida Ela só liberdade e na história Vai ter que me aceitar de volta Ero, 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 quando eu gostar do piseiro Ero, 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 eu gostar dos puteiros Ero, 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 quando eu gostar dos puteiros Porra da roubando, respeito de maneira Forró pra ser bom, tem que ser doitário Vai, 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 vai Ero, 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 ero De bater, eroeiro, eroeiro Que eu vou gostar do piseiro Eroeiro, eroeiro Que eu vou gostar do piseiro Eroeiro, eroeiro Que eu vou gostar do piseiro Doeira levantando Puxa, Diego O nome dele é uma saluca do sax O armário da estética É um estorado Leva pra tua casa, Maria Bonita Eita, porrazão Vamos dar mais certo aí, porra, show Riva, essa galera boa com a gente Cê porra, show, galera, menino Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico da esperança de você me ligar Tô louco de saudade, se eu queria voltar Te amar E juro, meu amor, eu só queria te amar A você que nunca rolou e mora Mas de ruim não vai passar Mas eu Prometo Tô precisando Isso é tão profundo Que o meu futuro A seguir você Tá risando com a luz e mar Eita, porrazão Eita, porrazão Para de calma, para de calma Não dá Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico da esperança de você me ligar Te amar E juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou me enganar É só uma fase ruim É só uma fase ruim, logo vai passar Mas eu É fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto do teu amor Porque Porque Você tá lá, já tu me corre para mim Prometo Dessa vez nós vamos ser felizes Me dá só uma chance pra eu te provar Oh, meu amor, eu te gravo E me desespero Eu vou me agravar Dentro desse mar E isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Fui, eu marquei de onde ria Agora estou aqui Tô bebendo E não tem com quem dormir A do mensagem ex-amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Eu tô mal A chassa vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Fui, eu marquei de onde ria E agora estou aqui E agora estou aqui Eu tô sobrando Eu tô sobrando Eu tô chorando E não tem com quem dormir Mando mensagem ex-amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou ela está com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal Eu tô mal A chassa vai me matar Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga Eu tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Ô bicho que vai sofrer É amor de rapariga Ele já viu esse gostinho No teu pescoço E toda noite você Feita o sol Ele já viu que você faz Amor sem gosto E outro peixe Está mordendo O seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Também gosta dele Mas você não ama O que tá falando lá Ele sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu dor Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem, não Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu dor Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem, não Vai dar uma balançada Legal, simbora Ele já viu esse gostinho No teu pescoço E toda noite você some É de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu dor Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem, não Ele não tem, não Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu dor Meu amor safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem, não Fala papai de 7b Euoguei as nossas fotos na lixeira Pergunta se depois esvazires Não tive coragem O bebê é sempre que me bateu saudade Tô evitando toda essa pra não te ver Tô rejeitando convites pra bebê Me dá falar em bebê Beber era como eu chamava você Meu coração lá no meu chip Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso eu te... Chegaram com volta pra mim Hackearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É o que que sabe que eu te perdi Hackearam-me Hackearam-me Tô evitando toda essa pra não te ver Tô rejeitando convites pra bebê Me dá falar em bebê Beber era como eu chamava você Meu coração clandou meu chip Só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Não me atenda Se acaso de madrugada Ficaram com volta pra mim O insulino é você Hackearam-me Me amo Alguém que sabe que eu te perdi Hackearam-me Sua ausência tá causando mais estrago que sua traição Lelelele Não tô de tamanho sem você no meu portão Se o tempo me tá impregnado desse gato escuro Saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Falta a desgramada Falta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Falta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta a desgramada Falta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Falta a Rita que eu perdoa a queixa Tá causando mais estrago que sua traição Lelele Minha cama mudou de tamanho sem você no meu colchão Eu sento a fuma e tá impregnado desse gato escuro Saudade desse cheiro de cigarro, desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, falta a desgramada Falta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Falta a Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, falta a desgramada Falta a Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Falta a Rita que eu perdoa a queixa Andy Dixon Se eu bebi Agora Andy Mas a de você eu posso Tiago, arromba o microfone pra ele Me deu vontade de chorar Não vai pensar que ainda sofro com você Se alguém falou Tomei mostrando o seu retrato Isso é conversa A sua vida quer saber Do que interessa Eu te asseguro que nem me lembro de você Microfone pra ele Sua estrada Eu já te esqueci E quando o amor se acaba O coração sobe o caminho a seguir Deve ser outra pessoa Deve ser alguém querendo Só fresca contigo Mas se você tiver Se esse cara fosse eu Você também assuriria Eu não me esqueci Hoje é dia da mentira Eu brinquei em você Caí, caí Na verdade Hoje é primeiro De abrir Baixinho, 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 baixinho Adversa Oi Andy Carra do chico aqui comigo Na hora que você Chegar você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou virar você pelo abenço Me brinquei o meu trapeço Você vai me conhecer Vou te dar a volta de qualquer jeito E sacudindo o meu Sai fora da razão Você vai cair da minha teia Vem buscar que vagueia Por aí dançou Vou te dar a volta de qualquer jeito E sacudindo o meu É que meu carinho é diferente Mas se dele Que é o meu jeitinho de amar O meu jeitinho de Vai, Robertinha O meu jeitinho de Olha aí, Zabutinho O meu jeitinho de amar Eu amo a vida de gato Eu amo a vida de gato Manso, touro, bravo Eu gosto desse lugar Moça, mano, quando cresce E de repente se vai, desce E no caixa vem me gritar Vem, vem pra você me correr Vem cá, puxa me escutar Você tem que me querer Não vamos nos separar Vem, 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 vem por você me ferrar Vem cá, puxa me escutar Você tem que me querer Não vamos nos separar Eu quero você Preciso te ver Não vá desaparecer Vem, 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 deixa eu decorrer Vem cá, beijão me acordar Você tem que me querer E não vamos nos separar Vem, 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 deixa eu decorrer Vem cá, beijão me acordar Você tem que me querer E não vamos nos separar Chama minha amiga aí, Eddie Dixon A filha mais velha do Chiquinho Não O orgulho da Marinha Bonita Isso, eu e você Deixa o coração do seu moreno dar de pé Como o ferreiro faz o ferro derreter Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração da lá Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do meu moreno dar de pé Bora, socorro! Isso não tem culpa de nada Leve com balé da solidão Vai, socorro! É ele! Não tem nada que eu conheço A rua, 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 não tem nada que eu conheço Tudo nessa mira tem um preço Acho que mereço te perder O teu cachorro, tu tá fugindo E não faz o ferro derreter O teu cachorro, tu velho Não tem nada que eu conheço Como um ferreiro faz o ferro beber Deixa o coração de quem morena pra te ver Como um ferreiro faz o ferro beber Tá bom Bora, Ceará O meu marido tá querendo me enganar Dizendo que é forte, homem até cantar O meu amido livre, Maria Bonita O homem tá querendo me enganar Dizendo que é forte, é fácil, é uma chão Levanta, velho Levanta, velho Levanta, velho, que precisa dar demais Todo acabado, valente Levanta, velho Eita, puma Arreta Da tiê, Alessandra Do jeito que tô vindo, tu não levantas mais Ah, muito tempo que eu te quero, Robertinha E espero Por você, dona Leite Na pretinha Dizendo que sou apaixonado Seu velho E por calada De Matusalém Quando sou Pensando nele Bora, socorro De guisão apaixonado Eu quero ser feliz Pruninho 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 O que você que quis Ceará Vem no coração É eu e tudo E eu E é nós Desejo a minha moção Já entre os braços Beijinhos e abraços Pruninho Pruninho Passou Pruninho Pruninho Com aperecimento de Maria Bonita Modas Ah, tá bom A loja que veste o Doninho Veste Ed Dixon E foda-se o resto Quero nem saber Pruninho Todo dia sai ser o meu trabalho com uma Segundade com esse piso que não veio Um rumo pra chamar sua atenção Coração que tem que me nutrir você Toma banho e viva e fumo totalmente de reféns E deixa o olho cair Se eu gostar, lembra-me sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Se eu gostar, lembra-me sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Mas pra aguentar, preciso molhar a planta O bom ver se puxo d'água A Oscar, será que só lá na rua? Puxo de Oscar, me perdoe Acho que é o bom boi, do jequinho, do jequinho Ô mulher, você não fale isso Desse município e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consigo Isso é a barriga que não quer deixar Naquele dia eu quase consegui Demorou pra desistir porque o bicho dá Eu me peguei, ele pedi para mexer Lá vem você É meu filho, já mexi de todo jeito Mas eu não vi resultado Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com o zói Só se for com o zói, só se for com o zói Mexer com o zói em cima Bora Ceará Tudo certo e nada resolvido Meu parceiro rodinho Brasil, produtos químicos Bora Felipe Que a vida gostei, esqueça a dinheira pra toda Já dá pra lá visão Vai cantar, beijão de bicho, mando marra de boiolação Castigo, perigão, pelo lado de mim Carro, sapato, novinha, dona de geleira Mulher, 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 meu picolim Eu vou parar no teu cartão do brigo Oh, meu braço, seu amigo Eu deixo malhar o cartão do brigo Mulher, mulher, tu briga o meu picolim Para no teu cartão do brigo Oh, meu garoto, seu amigo Eu deixo malhar o cartão do brigo Ô, 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 ô Bola, meu matuza, vem Tô perto Ei, Ceará Volta aqui, miséria Me esquece, miséria Tô aqui Folha da mão, mulher, folha os carros E deu pra que salva, agora que saiu Isso é hora de você chegar em casa Até na sua parte, o vizinho do que tu viu Folha da mão, mulher, folha os carros E deu pra que salva, agora que saiu Ai, 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 você quer me caber na carro? Arrende outra pra contar Ai, 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 você não acredita, meu Prato do Oscar foi um prago no pneu Ai, 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 você quer me caber na carro? Não me pergunta, pega a gente outra pra contar Ai, 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 você não acredita, meu Prato do Oscar foi um prago no pneu E é de cheiro de bebida Ai, querida, meu Deus, que eu vou lhe contar Vale logo onde que eu tô te esperado Não sei até quando que eu pense que eu te lhe dar Olha, se não, a boca eu te amo tanto Mas do seu mundo até a mulher não vai entrar Ai, 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 você quer me caber na carro? Arrende outra pra contar Ai, 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 meu amor, não vale assim Venha pra junto em mim, deixa essas brigas pra lá Arrende outra pra contar Ai, 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 meu amor, não vale assim Venha pra junto em mim, deixa essas brigas pra lá Amiris Venha pra junto em mim, deixa essas brigas pra lá Pra só produtos químicos, meu parceiro Rodinho Isso E amigos Sardi e outras fortes Olha Volta pra arrendar Arrocha, meu filho Arrende outra pra contar Arrende outra pra contar Arrende outra pra contar